Bom dia, boa tarde, boa noite, gente. O meu nome é Karina Padilha. E agora eu irei falar do capítulo 9 e 10 da segunda temporada de I Love Vitor. Nisso, Benjamin, ele briga com a mãe do Vitor logo que ela vai ver ele no quarto do filho. E ele a chama de homofóbica. E ele fala na cara do irmão do Vitor, que ele é namorado do Vitor. E aí eles brigam e terminam. O Vitor fica muito mal, mas é muito mal mesmo. E aí ele mata a aula com quem? Com o Harry. E ele é um fofo, gente. Ele é um fofo. E ele vai e leva o Vitor. É para fazer unha do pé e da mão. E eles vão para a boate. E nessa hora, eles vão para a Karol O'Key e cantam a música de Justin Bieber, Holly. E eu amei. Eles foram melhores que o Justin Bieber. Eu amo o Justin Bieber, mas eles foram melhores e foi lindo. E a química deles é melhor que a química do Vitor e do Benjamin. E eu queria o Vitor com alguém mais light. que eu acho que o Benjamin é muito... Ele é um cara que é muito rígido. E ele é um cara que, ao meu ver, eu não achei vocês, eu não achei vocês, ele é um cara assim, que a todas as coisas, para ele é bom. é mais... A hora que é o Vitor... Não. O lance do... Lance... É do... Basakete... Da ironia... Isso... Isso... Eu... 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 Eu já ia... Eu ia dar ele para o inferno. Ou de uma vez, entendeu? E arrumar outro. Mas, o Vitor, não é? É Karina Vadjalia. Então... ele foi... Ele foi... E... E... E perdoando, e perdoando, e perdoando, e perdoando. E eu acho... que o Vitor, ele... 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 Precisa de alguém... Mais jovem. Mais... Mais ele. Mas as características dele. Fica, deixa a vida me levar, e vida leva eu, ou a... A... A corressa... A possibilidade... E bom senso. Mas, sabe gente? Eu... eu acho ele muito gosto gente e aí eles cantam a música a mãe do Victor pega ele na boate leva ele para casa e aí leva o outro para casa dele e aí o outro dia é um acasamento o pai da Mia e aí eu com a Evite é para o Vitor e o Benjamin mas eles eles acabaram o amor e aí gente a mãe do Vitor é esse gente ocupada o lance da briga entre os dois e aí ela vai falar com o meu papai o do Vitor é para voltar e ela é pega os dois com ela é pega ele com a outra a minha ela fica fula da vida com o pai dela ao descobrir e que ele não cumpriu a promessa e aí ela foge o de casa Ah a 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 terro ela se arruma interamente linda é para o acasamento e é para o Félix e porém o Félix ele e a Pilar eles estão no clima legal e o Félix ele agrafa pela ex-namorada mas acabou gente é o lance que eu falei em outro vídeo a hora que acaba com a confiança não há uma volta mais acabou acabou deixa bola é para frente e outra é pessoa virar e não e não chorou meu Deus mas ela era a minha vida não ninguém é a vida o de ninguém é além de ti coloca isso na cabeça que esse vídeo eu irei resumir os dois vídeos e para eu explicar mais rápido e o nem uma pessoa é vida o de ninguém e nós temos que aprender a viver o momento e não a correr atrás de ex ou de outras pessoas eu não corro atrás de ninguém não tá gente a cara pode passar o número dele e falar é para eu ligar para nós sairmos a mesma coisa que ocorreu comigo o novo Berlindo maravilhoso e eu não fiz isso o que eu espero que a outra a pessoa que me chamou e esse mostrou interessada que ela ocorre atrás de mim não eu não eu não eu eu me amo muito eu me valorizo muito e eu não o eu vejo o Victor com o o Victor com o Benjamin com o Benjamin e esse clima o todo né e assim sei lá gente e eu não eu não queria que fosse eu queria eu queria o Victor com o Harry que o Harry é uma gracinha ele é um fofo e eu acho que é mais de pessoas fofas na vida da gente melhores escolhas. Uma coisa que acaba a segunda temporada é o Félix começa a namorar com a Pilar, a mãe do Vitor volta para o pai, então assim, o amor existe entre os dois e uma nova A Taylor é paquerada pela Lucy que era ex-namorada do Andre e aí nós vamos ver um casal lésbico na próxima temporada, eu creio isso e o Evito ocorre atrás do Dito Bujo e eu acho que se eu fosse a escritora dessa série eu ia a fazer diferente mas eu não fui e aí vamos ver a terceira temporada eu acho que eu fiquei tão triste que esse esse vídeo não é igual aos outros é porque eu esperava mais que o capítulo 9 com a saída do do Evito e do Errari e foi mágico gente foi mágico e veja e fala comigo aí o capítulo 10 que eles vão é para o casamento que eles dançam que eu eu vou é bem eu vou falar bem que que é mais fácil é para eu falar e eu irei falar mais rápido e olha para eles é ver o a química o dos dois e vai embora e aí o ruim que a mãe do Vitor que foi a a culpada que ela foi atrás do bem desculpa de pedir para ele voltar para o Vitor e se o Dito Bujo não tivesse feito isso ele não teria ido lá outra coisa se o bem amasse mesmo Vitor não precisaria a mãe do Vitor ir ao bar gente e falar volta para o meu filho ele está sofrendo muito então ele mesmo iria com as próprias pernas iria atender a chamada dele é por isso que eu queria que ele ficasse com o outro e nós estamos indo na próxima semana aliás nessa semana né porque hoje começa a semana hoje é domingo né e para a terceira temporada chefe no sábado e a última temporada e aí eu eu penso é a última temporada e fica com o bem é uma baita de uma sacanagem mas eu tenho que aceitar né gente então é isso beijo para vocês ou a revoar até mais até sexta-feira à tarde tchau tchau e aí